Hoje ele sorri nos olhos. Eu, pra mim, no Thai Pessoas, eu renasci. Eu sempre tinha um vazio e eu não sabia de onde que vinha. Sempre faltava algo, o que eu consegui descobrir no Thai Pessoas. No primeiro PDL que eu fiz, onde eu fiz uma dinâmica de realmente me despedir do meu pai. E isso eu não consegui fazer naquele lado, não consegui terminar. Isso eu só consegui no Thai Pessoas. Realmente dizer assim, muito obrigado, porque eu não concordava com o que ele fez. O que ele fez, eu vou dizer aqui, ele se suicidou. E isso, pra mim, não tinha justificativa. Eu senti muita falta dele. E pra mim, ficou muito pesado carregar toda a minha família, o que eu tinha que fazer. Eu havia prometido isso pra ele, que eu ia cuidar. E eu cuidei. Muito pesado pra mim. Mas eu consegui. Numa dessas dinâmicas, veio meu pai e minha mãe. Sorrindo. Que eu havia conseguido fazer o que eu tinha prometido. Então, eu chamo assim, que eu renasci no Thai Pessoas. Eu disse isso pra Carmen, no dia que a gente voltou de uma dinâmica que eu havia renascido. E hoje eu posso dizer que eu vivo. Eu tô vivo. A transformação que ele teve foi imensa. Desde o olhar, comemorar, coisa que a gente nunca comemorava nada, né? Ele fez uma comemoração fantástica no meu aniversário. Tudo surpresa. Tudo ele que criou. É muita, muita, muita diferença. O dia a dia, assim, é totalmente diferente. Tem muito mais leveza, alegria no olhar dele. No dia lá do Thai, que eu fui a primeira pessoa que ele abraçou, depois da vivência que ele teve. Aquele abraço me dizendo no ouvido, eu voltei, eu cheguei agora. Foi muito, muito, muito emocionante. Pra nós dois, houve uma transformação imensa na nossa vida. O nosso dia a dia é muito melhor. Não que fosse ruim, mas existe uma leveza que antes não tinha. Hoje ele sorriu nos olhos.